Tem que tirar outra ponta também? A1, B1, qual que são os outros? C1, D2 Tem que tirar outra ponta também? Tirei, tirei tudo Tirei tudo Eu tirei tudo Eu nem cliquei no vermelho Eu não cliquei no vermelho Eu não cliquei no vermelho Eu juro por você Cara, quando você termina, você tira a mão, sabe Você só leva ela pra cima Eu não cliquei no vermelho Eu tô toda feliz Eu tirei tudo Meteu a mão no vermelho Eu não tô trollando, cara Deixa o bagulho com a mãozinha, Mayumi